Olá pessoal, sejam bem-vindos ao vosso canal de vídeo-aulas. Na aula de hoje, irei explicar como paginar um documento em Microsoft Word. Este método serve para as versões de Word 2007, 2010, 2013, 2016 e o Office 365. A primeira coisa que terão de fazer é abrir o documento. Neste caso, eu já tenho o meu documento aberto. E como podem ver, este não se encontra paginado. Para paginarmos, vamos a Ribbon e clicamos na aba Insert. Como podem notar, as ferramentas aqui encontram-se organizadas em grupos específicos. E isso acontece para as ferramentas em todas as abas. A título de exemplo, temos Pages, Table, Illustrations e muito mais por adiante. Para o caso da paginação, vamos ao grupo Head & Foot, que em português refere-se ao cabeçalho e rodapé. E aqui encontramos o Page Number. Clicamos, e ele abre várias opções de paginação. Aqui temos Top of Page, que refere-se à paginação na parte superior do documento. Bottom of Page, a parte inferior do documento. Page Margins, Margins do documento. E Current Position, que refere-se à paginação tendo em conta a posição atual do cursor. Para cada posição, o Word oferece-nos vários estilos. Por exemplo, para a parte superior do documento, temos a colocação do número no canto superior esquerdo, no meio e no canto inferior direito. Se movermos esta barra para baixo, ainda encontramos várias outras opções. Para o caso deste exercício, irei colocar a paginação no canto inferior direito. Para isso, irei escolher a posição Bottom of Page, que coloca o número na parte inferior, e o estilo número 3, que coloca o número da página à direita. Note que, logo que selecionamos o estilo, o Word coloca a numeração das páginas e automaticamente ativa a configuração do cabeçalho e rodapé. Para sairmos deste ambiente, clicamos acima desta linha tracejada duas vezes e já está. Paginamos o nosso documento. Para esta aula é tudo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Subscrevam-se ao canal e vejo-vos na próxima aula. Bons estudos!